A arte é o espelho da pátria. O país que não preserva os seus valores artísticos jamais verá a imagem da sua própria alma. Eu acho que isso está ligado com a alma da gente, com a necessidade espiritual, estética que nós temos, de harmonia, uma série de necessidades que fazem parte do repertório mais elevado do ser humano. Eu acho que a gente não poderia viver sem a arte. Quando você olha para a obra do Portinari, você tem a impressão de estar olhando para 100 pintores diferentes. Aí me perguntaram assim, qual é a unidade na obra dele? E eu me vi respondendo assim, de imediato, a unidade é o sentimento, é a profunda comunhão que ele sente com os seres humanos, com a vida, com o sagrado da vida, com a natureza. Uma pintura que não fala ao coração não é arte, porque só ele a entende. Somente o coração nos poderá tornar melhores. E é esta a grande função da arte. Eu tive uma formação muito racional, muito de ciência e tecnologia, mas hoje em dia eu acredito muito nessa coisa da inspiração, que as coisas não acontecem por acaso. E isso eu já vi várias vezes na vida do projeto Portinari, momentos em que você sente quase como se viesse uma coisa de cima, uma inovação, vamos dizer, que você não imaginava, que você não esperava. E aí eu costumo dizer que o Carlos Drummond de Andrade, o Drummond, o Manuel Bandeira, o Graciliano Ramos, estão lá em cima mexendo os pauzinhos. Então, nesse momento, ele deve estar dizendo, olha lá, a cerâmica Portinari vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque a sensação que dá é de uma coisa mágica, que as coisas vão surgindo, e elas vão se encaixando e vão conduzindo você por esse caminho como se fosse uma coisa de iniciativa sua, mas você sente que não é, que é algo superior a isso. Trazer a arte para perto das pessoas, porque ela vai estar nos ambientes que as pessoas frequentam rotineiramente, nas suas casas, nos lugares que elas frequentam. Então, eu acho que tem toda uma perspectiva muito promissora de, nesta parceria, a gente dar uma contribuição original mesmo, de criar a arte a partir da arte. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal